Tiroteio em base militar deixa uma pessoa morta em oito feridas no Texas, Estados Unidos. Um homem branco seria o suspeito de realizar o ataque com uma pistola calibre .45. Ele disparou pelo menos 20 tiros dentro de um carro cinza após sair de uma unidade médica de tratamento. O atirador teria se matado. Sirenes foram acionadas e a segurança ao redor da base Fort Hood foi reforçada. O número de feridos ainda não foi confirmado. Fala-se em 14 pessoas. Fort Hood é uma das maiores bases do país. Em novembro de 2009, 12 soldados e um civil foram mortos no mesmo local por um ex-psiquiatra do exército americano. 32 pessoas ficaram feridas na época.